Então, o que a gente está querendo, a gente tem que desconstruir cada momento desse, porque, no final das contas, a gente vai estar discutindo daqui a alguns anos, a pena de morte, porque esse menor vai agora. E aí, sem defesa, sem nada, ele vai acabar ficando lá. Aí, digamos que seja uma série de requintes, ele acumule aí, pega uma pena de 20 anos. Aí, ele vai ficar, digamos que ele fique 15 no próximo mês, algumas reduções e tal. Depois de 15 anos, esse adolescente que entrou lá com 16, ele vai sair com 30 e poucos anos de idade. Ele vai fazer o quê? Vai plantar flores, vai para o interior plantar alface? Depois de passar 15 anos, perder toda a fatia, só para completar. Aí, o que vai acontecer? Nós vamos estar discutindo a execução do Estado oficial, porque a paralela já existe.